Nesse primeiro bloco temos também a entrevistada senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul. Desde já agradeço a gentileza. Senadora, tudo bem? Tudo bom, prazer é meu estar aqui com vocês. Muito bem. Senadora, queria começar o nosso papo falando sobre a reforma da Previdência, que de certa forma avançou no Senado, avançou na casa em primeiro turno, faltam ainda alguns ajustes, o presidente Davi Alcolumbre aparentemente resiste no calendário ideal, que envolveria uma quebra de interstício, não é mesmo? Eu queria a avaliação da senhora sobre o deslanchar da reforma a partir de agora, e também sobre a perda que de fato já aconteceu, o texto enviado pelo executivo, pelo ministro Paulo Guedes, já desidratou. Exatamente. Infelizmente, isso era até previsível, né? Eu estava achando que estava bom demais para ser verdade. E isso realmente preocupa a gente, porque foi feito um acordo de aprovar o texto base, de não deixar voltar para a Câmara dos Deputados, mas não é assim que as coisas acontecem. Mas olha, conseguimos ainda tirar os destaques, tirar muitas emendas que parlamentares estavam insistindo. E a nossa PEC paralela cada vez engorda mais. É isso que acontece. Diga, Augusto. Senadora, a pergunta é simples. E os senadores que começam a encontrar problemas agora, depois de meses de discussão da reforma, estão interessados em quem? Verbas, encargos ou nas duas coisas? Olha, o nosso governo não assumiu nenhum compromisso desse tipo. Eu sei que existe uma insistência, uma busca de parlamentares viciados nesse tipo de comportamento. Tanto que vocês ouviram dizer lá, viram também, senadores dizendo que o governo não se preocupou com a Previdência, que o governo não estava presente. Era mais isso que eles estavam querendo falar, na minha opinião. Por quê? Porque o governo estava assim, durante toda a votação, durante todos os dias, toda a discussão da reforma da Previdência. Se Rogério Marinho não é governo, eu quero saber quem é governo. Se nós do PSL ali presentes não somos governo, quem é governo? O governo estava presente sim, todo o Ministério da Economia, da Secretaria do Rogério Marinho, estava envolvido. Aí que fica o ponto de interrogação. Quando dizem da ausência do governo, que Bolsonaro não estava nem aí, né, para a votação, é isso que eu acho, eu acho que eles estavam tentando dizer. Era esse tipo de presença que certos senadores queriam e não obtiveram, é lógico. Senadora Soraya, nós temos a impressão, às vezes, né, assim, na linha do que a senhora disse agora, que a reforma da Previdência, ela foi trazida, assim, pela cegonha, né, porque ela foi sendo trazida e negociada durante muito tempo, inclusive antes da eleição acontecer, né, pelo ministro Paulo Guedes, antes de ser ministro, já estava aí rodando o mundo, né, para vender essa reforma tão difícil. E, de repente, quando ela chega num momento de glória, né, porque essa aprovação dessa reforma mítica, né, nove entre dez, né, dos comentaristas diziam que era muito pouco provável, muito impopular, mexia com muito privilégio e tal. E, de repente, nós temos, na verdade, esse momento glorioso de aprovação. E aí surge esse discurso de que ou o pai é o Rodrigo Maia, ou o pai é o Davi Alcolumbre. A senhora não acha que está na hora desse texto ser deixado de lado, até porque vem outras reformas, todas elas têm como trunfo a proposição da equipe econômica do governo, que está, sim, negociando no Congresso. Então, a senhora não acha que está na hora de deixar essa conversinha de lado? É uma conversinha mesmo, Guilherme, você falou bem. Isso aí é puro ego e nós sabemos que o pai dessa criança definitivamente não é rodando, e, na verdade, todos os presidentes anteriores tentaram emplacar uma reforma da Previdência. É uma necessidade do Brasil, é uma necessidade de todo o povo brasileiro. E aí querem levar a fama. Eu acho isso totalmente desagradável, querer brigar agora por isso, sendo que é muito claro, é notório, todo mundo sabe o quanto esse governo, e, realmente, como você disse, o ministro Paulo Guedes tem corrido atrás dessa reforma da Previdência como ninguém. Não é verdade? E, olha, toda semana é uma história desse tipo, uma história que envolve ego, mas o mais interessante disso tudo, quando todo mundo achava que não ia passar, é que o povo brasileiro entendeu a necessidade, entendeu que nós não conseguimos ir além. Estamos rasgando dinheiro cada dia mais, deu essa demora de colocar em votação, de... Enfim, vocês estão vendo. Essa história de reforma impopular acabou faz tempo, né, senadora? No momento em que há uma manifestação de rua em favor da reforma, essa conversa acaba. E esses pais aí que o Guilherme mencionou, são pais ausentes, né, porque o Alcolumbre vai resolver o problema do Fernando Bezerra em vez de colocar em votação a reforma. Afinal, quando é que vai ser votada em segundo turno e, definitivamente, a reforma no Senado? Olha, a promessa é até meados de outubro, mas nós já estamos quase em meados de outubro na semana que vem. É, é, e eu entendo que nada é mais importante do que isso nesse momento. Infelizmente, foram tentar apagar um incêndio da questão do líder do governo e nós não aceitamos isso. Dá para fazer isso em outro horário, em outro momento. Nós temos muitas questões aí, temos medidas provisórias praticamente para caducar. E essas questões particulares devem ser resolvidas em outro horário. Eu estou bastante firme nesse sentido e na cobrança lá com o senador Davi Alcolumbre. É, mas aí depende, né, senadora, da vontade do Davi Alcolumbre. E, olha, por mais que a gente tenha boa vontade com ele, é difícil, mas aí sou eu que estou dizendo. Senadora, uma pergunta. Os jornais informam nas redes sociais também nesse momento que a senhora esteve com o presidente Jair Bolsonaro hoje. E hoje é um dia no qual a Polícia Federal indiciou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que é do partido da senhora. Eu queria saber se a senhora tratou desse tema com o presidente. Não, esse tema não estava na pauta. Eu estou com essa agenda marcada com o presidente desde o começo da semana. Uma pauta bastante extensa. Tínhamos muita coisa para conversar. E isso não entrou na pauta em nenhum momento. E tivemos que correr para terminar a nossa pauta hoje. Posso perguntar, então, a avaliação da senhora sobre a situação do ministro do Turismo, afinal, é filiado ao PSL, o mesmo partido? Olha, eu vou repetir o que eu disse hoje numa entrevista. Todos são inocentes até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E eu, como uma profissional do direito, não posso deixar de dizer isso em nenhum momento. O ministro Marcelo Antônio tem o direito ao devido processo legal, como todos têm. Tem direito ao contraditório, à ampla defesa. E tem que ser levado conforme estão levando todos os demais processos. Ele vai responder. E aí, lá na frente, se houver uma necessidade, eu não sei, ele vai ser julgado pelo judiciário e não pelo legislativo. Então, por isso, ele é igual a todos. Todos têm o mesmo direito. Ele não deveria guardar as investigações em liberdade, longe do cargo, se licenciar, pelo menos, senadora? É esquisito ele ficar sob suspeita lá. É uma questão muito de foro íntimo dele. Eu não quero nem tecer nenhum juízo de valor, principalmente porque o meu foco, nesse momento, é ajudar o governo com as pautas econômicas. E, sinceramente, isso aconteceu hoje. Eu não quero nem mentir. Eu não fiz nenhum juízo de valor em relação a isso. É uma questão também de dar continuidade à gestão que ele vem fazendo. Atrapalha lá no ministério. Ele, como qualquer outra pessoa, está sujeito a processos. Eu disse também hoje que basta você ser político para você não estar livre de um processo ou de um inquérito em andamento. Isso é natural no meio político. Então, o Marcelo, nesse aspecto, ele é mais um, tá? Mais um. E aí, é uma questão de foro íntimo dele. Quem sou eu para opinar? Eu estou focada em outras questões. Senadora, desculpe discordar. Eu tenho respeito pela senhora. Eu acho que se a senhora estivesse no cargo, a senhora se afastaria. Se aparecesse... Essa situação é hipotética. Eu não imagino a senhora nisso, não. Mas se aparecesse as evidências que apareceram em relação ao ministro, eu acho que a senhora sairia, não? Olha, cada um com a sua consciência, né? E cada um age de uma forma. Sinceramente, eu não quero julgá-lo nesse momento. Porque eu vou ser bem sincera com vocês. Eu não conheço o processo. E como advogada, eu tenho que manusear o processo. Eu tenho que estar por dentro. Para poder emitir qualquer juízo de valor. E eu nunca tive com esse processo em mãos. Eu não vou emitir nada. Eu não conheço nada disso, né? Então, por isso, eu não posso jamais tocar nesse assunto. E o Brasil tem que caminhar. Independentemente de qualquer questão, de qualquer ministro, o Brasil não pode parar por conta disso. E o que nós temos visto essa semana e todos esses dias é que nós temos resultados muito importantes no governo. A diminuição do índice de violência, de homicídios, de estupro foi de 13,7% no último quadrimestre. O presidente Jair Bolsonaro isentou de imposto muitos remédios importantes e outros 147 que não têm similares no Brasil. Nós temos tanta notícia boa para contar e eu estou tão focada nisso. Porque, olha, Augusto, onde tem gente vai ter isso. Onde tem gente tem esse tipo de coisa. Agora, tem que ser investigado e tem que ter processo. Porém, tem que ser com todos os partidos e não só com o PSL, tá? Esse foco seletivo é bastante complicado. Onde tem gente está sujeito a qualquer coisa. Agora, um enfoque seletivo sobre o PSL, que elegeu um número muito grande de parlamentares mulheres, eu acho chato isso. E nós sabemos que partidos como o PT têm altos indícios de ter acontecido a mesma coisa. Outros partidos grandes, mas o foco fica no PSL, infelizmente. O PT é uma organização criminosa, né? É, exatamente. É você que está falando, hein? É, no caso eu vou pedir licença porque a senhora citou alguns partidos, no caso do PT, por exemplo, que sequer deveriam continuar existindo, né? Depois de tudo que promoveram contra o Brasil. Mas só uma última pergunta, senadora, ainda nessa questão, mas focada no PSL, já que a senhora está tratando da questão partidária, muito se fala que o próprio presidente Jair Bolsonaro poderia deixar o PSL. Alguns partidos já abriram as portas para ele, para outros parlamentares, e também o nome da senhora foi citado em algum momento como uma senadora, uma parlamentar que poderia deixar a sigla. A gente sabe que, especialmente neste caso do ministro Marcelo Álvaro Antônio, que era um deputado, foi um deputado eleito, dirigente, sabe-se que havia, há denúncias de candidatura laranja, e que o partido foi enxovalhado, de certa forma, por isso. Eu queria saber se a senhora cogita deixar o partido. Não, por enquanto não. Estive hoje com o presidente, conversamos de partido, e a ideia é a manutenção dentro da sigla. O que nem me disseram, que quando o presidente falou, estou falando que foi o que eu ouvi, tá? Que era o paraquedas do presidente, era o PSL, e o Bivar abriu as portas do partido para todos nós, sendo que o presidente Bolsonaro, em certo momento, sequer imaginava fazer todo esse alvoroço que fez, e eleger tantos parlamentares como elegeu. Então, quando foi necessário, o Bivar abriu as portas. O que nós queremos, realmente, é que haja harmonia no partido, e nós temos alguns, alguns membros que são barulhentos demais, mas são minoria. E a ideia, nesse momento, é permanecer na sigla, e entrar em harmonia todos, quem não estiver contente e que não estiver seguindo a linha e a bandeira de Jair Bolsonaro, vai ter a porta aberta, de repente, para sair. Sou eu que estou dizendo, tá? É assim que eu vejo hoje. Mas não estamos cogitando, não. Tem muito ruído aí nessa história, mas o que caminha é para uma solidificação, uma junção, uma harmonização de todos no PSL. Senadora, sobre ainda essa questão do indiciamento do ministro, e já que falávamos de guerra de comunicação, é muito importante, não só quem está na imprensa, quem está no governo, quem está fora do governo, distinguir a suspeita, né, que há, o processo que há, a investigação que há, não se refere a atos de governo, tá certo? Não se refere, existe uma confusão, existe a tentação dessa confusão, né, muito grande, de você trazer, olha, existe um ministro sobre investigação, então é o governo que está na Berlinda, como um governo que está sendo ético ou não. Então, eu acho que é muito importante que se faça, independentemente das decisões do próprio ministro, do partido, etc. É muito importante deixar isso claro, porque a tentação de desgastar governo, a tentação de jogar pedra em governo, é um esporte mais fácil e mais lucrativo que existe em todas as épocas. Então, eu acho que cabe às pessoas que comunicam, fazer, marcar bastante essa distinção, porque se não marcar bem essa distinção, e eu estou dando uma opinião, mas queria ouvir a sua também sobre esse tema, se não marcar bastante essa distinção, as pautas que são trazidas pelo governo, como nós já dissemos aqui, e falamos da Previdência, mas teve a medida de liberdade econômica, vem a reforma tributária, todas essas pautas muito difíceis, elas são inviáveis sem a força política do governo, nós sabemos disso, apesar de uma conversa de que não é bem assim, né. Então, nesse caso de um ministro sobre investigação, é muito importante mostrar que não há, a suspeita não recai sobre atos do governo, né, quer dizer, não é um governo agindo de forma à margem da ética, porque aí você, se o ministro de fato for considerado culpado por atos, desvios realizados por ele, ele não estará nesse governo, e essa mensagem precisa ser passada com bastante clareza, né. Obrigada pelo teu raciocínio, é exatamente esse, temos que separar as coisas, principalmente porque em questões penais, criminais, a responsabilidade é pessoal, né, e intransferível de cada um pelos seus atos. Além disso, naquele momento lá atrás, em campanha, nós jamais imaginávamos chegar aqui, e estava todo, todos nós estávamos trabalhando, trabalhando e focados cada um na sua campanha, e ao mesmo tempo era um partido tão pequeno, o presidente Jair Bolsonaro não tinha controle, e até entendo, não estou falando nem de Marcelo, nem de ninguém, mas o que acontece? Você envia o dinheiro para um Estado, e muitas vezes, o dirigente estadual é que toma conta, imaginem vocês uma campanha presidencial, quão difícil, quanto tumulto, você não tem condição realmente, você confia naquele dirigente, e ele vai distribuir essa verba conforme o entendimento dele, porque é a pessoa do Estado que conhece as pessoas do seu Estado, e não podemos nunca deixar de lembrar que isso não acontece só com mulher, não, eu já ouvi pessoas me contarem, lá atrás, isso eu estou falando algo do meu Estado, uma pessoa que eu conheço, e eu jamais, naquele momento quando ele me contou, eu nunca imaginei que seria um dia candidata, e ele me disse assim, esse cara era um candidato, ele falava assim, olha, eu sempre me candidato, porque o partido me passa uma verba aí para a campanha, e aí eu aproveito e fico com a verba, e gasto só um pouquinho, porque eu não vou ser eleito mesmo, olha isso, então, é uma questão, você tem que acompanhar, pessoa por pessoa, às vezes, se você dá 100 mil para cada mulher, imagina, e ela faz lá, ela só gasta 10 mil, investe 10 mil na sua campanha, e o restante, cadê? Então, tem tudo isso para ser analisado, como que essas pessoas entraram, como elas usaram esse valor, então, não dá, tem gente que faz isso mesmo, e nós não podemos deixar de cogitar essa hipótese, e obrigada, temos que separar uma questão da outra, não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, absolutamente nada a ver. Senadora, durante muitos anos, o brasileiro, ele sofreu com o executivo, os anos do PT, depois com o legislativo, vivemos anos de Renan Calheiros, de presidentes da Câmara, que hoje estão presos, ainda tem muita gente que nos envergonha no Congresso Nacional, mas, neste momento, o que o brasileiro, o que a população, sente mais repulsa, é em relação a um outro poder, a Corte Suprema, não em relação ao Judiciário, eu sempre faço questão de dizer isso, que os três pilares da Praça dos Três Poderes, se permaneçam intactos, são pilares da nossa democracia, mas sim, os senhores togados que estão lá, a maioria deles nos envergonha, envergonha a maioria dos brasileiros, e tem aí no Congresso Nacional, especialmente no Senado, uma proposta de comissão parlamentar de inquérito, a CPI da Lava Toga, aparentemente, a CPI parou em 26 assinaturas, falta uma, e muito foi dito, que parte da articulação, para tirar assinaturas, para não fazer com que a CPI avançasse, partiu do próprio PSL, na figura do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, eu queria ouvi-la sobre isso, a sua opinião sobre a CPI, se existiu algum tipo de pressão partidária, nesse sentido, e se a senhora ainda acredita, que essa CPI, um dia vai parar de pé no Brasil? Olha, essa CPI, não é uma caça às bruxas, não é, é, uma CPI, contra todo, o poder judiciário, é uma CPI, voltada, para ato, de um membro do judiciário, é, as outras também, voltadas, voltadas para, atos, de membros do poder judiciário, porque, como em qualquer lugar, nós temos pessoas de todos, de todas as vertentes, né, que tem, que agem de forma republicana, e outras não, é natural, eu trabalhei 10 anos dentro do poder judiciário, e tenho uma lista de nomes de desembargadores, e de juízes, que estão loucos para que essa CPI aconteça, tá, pessoas que conhecem os bastidores, e tem vergonha, né, não querem levar essa pecha, por conta de poucos, e é natural, é natural, e, e na verdade, nós temos, o único poder que pode, coibir os atos, é, da Corte Suprema, é o, é o, é o Senado Federal, dentro do Legislativo, é o Senado Federal, em última instância, somos nós, nós temos hoje, 81 senadores, à mercê, à mercê, como eu disse anteriormente, basta você ser político, para você ter um inquérito, ou ter um processo, é natural isso, e muitos lá tem, e neste momento, eu, eu, institucionalmente, eu defendo o, o Senado Federal, e, principalmente porque, depois que, que senadores assinaram essa CPI, tiveram seus processos, julgados com uma rapidez, inenarrável, uma rapidez que eu jamais vi, como advogada, eu, então, houve sim, houve sim, um tiroteio ali, entre uma casa e outra, tá, houve e está havendo, infelizmente, e são questões que, que a população não sabe, né, que, que isso acontece, mas, mas, está havendo sim, e os outros senadores, estão com medo, natural, Davi Alcolumbre, está segurando sozinho, é, tudo isso, nas suas costas, a 1079, que é a lei do impeachment, determina, que seja apreciado, o pedido, pela mesa, já disse ao Davi, não carregue sozinho, nas costas, isso, o Senado inteiro, e aqui, eu vou defender todos os senadores, da mesma forma, da questão do ministro, no sentido de que, até o trânsito em julgado, da sentença penal, condenatória, todos são considerados inocentes, então, não interessa ali, quem é o senador, que interessa, é que está nas mãos do Senado, e alguns senadores, da Corte Suprema, alguns ministros, perdão, alguns ministros da Corte Suprema, realmente, nos deixam, assim, bastante chateados, e a verdade, é que estamos nas mãos deles, temos uma PEC, para revogar a PEC da Bengala, muitas propostas, para andar, só que, as forças contrárias, atrapalham, né? Eu estou convencido, hoje, senadora, de que, o Supremo, os ministros, devem ter mandado, e devem ser escolhidos, entre magistrados, por um motivo, muito simples, o Silvio falava, aqui, falava do nosso respeito, pelo judiciário, eu mantenho, eu não tenho respeito, necessariamente, por todos os advogados, eles são advogados, escolhidos pela presidente, e não sabem direito, se o presidente do Supremo, o Toffoli, soubesse direito, ele teria sido aprovado, em um dos concursos, que ele, em que ele se inscreveu, para ingresso, na magistratura paulista, paulista, a aula, que ele levou, do, Luiz Roberto Barroso, que ele, ministrado, pelo Luiz Roberto Barroso, sobre, modulação, né, da decisão, mostrou, que acho que esse ponto, como a gente dizia, no meu tempo de colégio, caiu esse ponto, aí, no concurso, que ele prestou, porque ele não sabia nada, eles, legislam, o que significa, um desaforo, no mínimo, ao Congresso, e ao Senado, eles, a pretexto de combater abusos, que eu não vi nenhum, da Lava Jato, eles abusam das suas atribuições, então, a nossa esperança, de que os senadores independentes, como a senhora é, comecem a enquadrar o Supremo, porque, felizmente, acabou aquele temor reverencial, inspirado pelos ministros, o doutor Ulisses, dizia, que decisão do Supremo, se cumpre, não se discute, só vale a primeira, a primeira parte da frase, é para se discutir sim, e contestar, porque, no mundo inteiro, a Corte Suprema existe, para, dirimir dúvidas, e resolver problemas constitucionais, aqui, o Supremo Tribunal Federal, cria uma dúvida por sessão, e agrava um problema, por mês, aí não dá. Aí não dá, e essa última decisão, a modulação dos efeitos, muito nos preocupa, principalmente, porque, mais uma vez, nós, eu que sentei numa cadeira de, no banco de faculdade de direito, quando a gente brinca aí, em rasgar a Constituição, em rasgar a legislação, é perfeitamente possível, porque, cada dia é mais um susto, nós vemos um poder judiciário, que instaura um inquérito, distribui como bem quer, não é para o sorteio, então, ele instaura um inquérito, investiga, condena e executa, tudo junto, é um absurdo isso, além do mais, quando nós temos uma lei, que é uma lei nova, que beneficia o réu, ela pode, sim, retroagir em benefício, jamais em malefício, que é o efeito, é o costume que a gente fala, agora, um entendimento jurisprudencial, ter efeito para trás, e um possível efeito, erga homines, que é o efeito para abranger, outros processos, que não aqueles, aquele que é exatamente, onde foi feito o pedido, é um absurdo, é um absurdo, e é de assustar, é gravíssimo, eu não quero assustar, o povo brasileiro, mas quem entende, do que está acontecendo, entra realmente, eu juro para vocês, eu estou entrando em parafuso, porque isso é totalmente irracional, do ponto de vista, do que a gente estuda, do que a gente aprende, estão realmente fazendo, o que querem, o que querem, nós não temos mais, segurança jurídica, é fato, quando acontece isso, e o próprio parlamento, as suas atribuições, estão sendo exercidas, pelo poder judiciário, quando ele, passa a legislar, estão realmente, usurpando, usurpando, tem limite, tudo isso, não é Augusto, não dá. Muito bem, eu quero agradecer, a gentileza, da senadora, Soraya Tronique, do PSL, de Mato Grosso do Sul, que nos atendeu, aqui, agradeço, em nome também, do Augusto Nunes, do Guilherme Fiúza, de todos os ouvintes, e cada vez mais, espectadores da Jovem Pan, senadora, continue com o seu bom trabalho, muito obrigado. Guilherme, obrigada, um abraço a todos vocês, estou sempre disponível, é só marcar, e para contar esses bastidores, e explicar, como é que isso, como é que tem acontecido, porque às vezes, vocês que não estão ali dentro, no dia a dia, não conseguem compreender, certos movimentos, eu, eu, fui eleita com uma proposta, de transparência, e de contar aos bastidores, tudo que é possível, fazer, sem prejudicar, o andamento, da articulação, porque, nós precisamos, contar com esses votos, lá dentro, precisamos trabalhar, nós somos poucos senadores, do PSL, e, e trabalhar, em cima de um governo, onde estão todos de olho, né, a oposição está de olho, louca, para que nada dê certo, e quando nós temos, resultados positivos, principalmente, na economia, é, a nossa vida, não tem sido fácil aqui, mas sempre que vocês tiverem dúvida, de como as coisas estão andando, me procurem, um grande abraço, muito obrigada, viu? Muito obrigado.